Essa foi maravilhosa. E essa amizade de vocês aí? Cara, é uma amizade incrível. Pô, eu vejo toda vez, eu fico babando a foto de vocês. A última vez que ele veio aqui naquele show, eu fui, tentei ainda falar com ele no camarote e tal. Falaram que ele não quer, tava... Camarim. Camarim, ele não ia tá não. Cheira a cerveja. Assistindo o show dele, né? Assistindo o show dele no camarote. Rapaz. Cara, é uma amizade incrível de eu mandar mensagem. Aí depois eu vi sua foto. Eu falei, porra, que inveja. Tem o WhatsApp dele? Tem o WhatsApp, incrível. Eu mando mensagem, ele responde dois meses depois. É uma amizade muito próxima. E a luta dele? Não, não, falando sério. Eu sempre falo que eu considero ele meu brother. Sempre falo isso. Mas que talvez ele não considerasse, porque ele tem muitos brothers. E, pô, é um cara muito... Eu te considero, ele te responde. É um cara gigante. Não, aí eu achei do caralho isso. A última vez que eu encontrei com ele, que foi quando eu abri o show dele em Goiânia. Final do ano, dezembro. Eu postei a foto com ele. E olha que do caralho. Ele comentou na foto. Tu é brother. Aí o porra, então, ele me considera brother. Legal, legal. Ele também me considera. Cara, ele é um cara que eu respeito muito, 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 muito como comediante, como pessoa. Já estive com ele em diversos momentos, em momentos pessoais dele, ele no dia a dia e tal. Respeito demais ele como pessoa. Ele me trata muito bem sempre que me encontro pessoalmente. Sempre, sempre, sempre. Quando ela só responde a mensagem à internet, cara... Aí ele parece ser um cara bem... Olha o tamanho dele. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Mas mesmo assim, em volta e meia ele responde. Eu tenho um WhatsApp, mas sabe... Imagina o WhatsApp dele. Sabe onde que ele responde? No Instagram. É muito mais fácil ele me responder. No Instagram do que no WhatsApp. Porque no Instagram, ele coloca uma forma lá pra ele ver as mensagens de quem ele segue. Aí ele não segue tanta gente assim. E aí aparece, é mais fácil. O WhatsApp deve ser uma loucura, velho. Se você tá nessa lista, você é brother, então. É. Enfim, ele é um cara que eu tenho muito respeito. Sempre topou minhas loucuras quando eu tava na Record. Eu fui estortando a cara com ele no estúdio. Fiz essa loucura de ele vestido de noivo e eu de noiva no pontão. A gente fazia um ensaio de fotos. Então você tem vários contatos com ele, né? Tem, pô. Eu abro shows dele aqui em Brasília desde 2015. Ele não era esse fenômeno todo. Eu já abri os shows dele aqui. Eu abri uns 14 shows dele assim já. Sempre. Então a gente tem uma proximidade legal. E eu tenho um respeito gigantesco mesmo assim por ele. Gigantesco. E o... William Sonores, queremos você aqui, hein? Eu acho que é difícil, mas tudo bem. É difícil.